A gente trabalha, quase diria exclusivamente, em parcerias com organizações da sociedade civil, ONGs e movimentos sociais. A gente defende os direitos das pessoas, e principalmente das pessoas que são mais vulneráveis, que têm menos voz, dentro do contexto desse modelo de desenvolvimento. Então, a nossa pauta mais relevante, é claro, é eliminar o patriarcado e todas as formas de controle sobre o corpo, o trabalho e a sexualidade das mulheres. Agora, isso se expressa em reivindicações muito concretas, como, por exemplo, a luta pela descriminalização e legalização do aborto, a luta pela autonomia econômica das mulheres, incorporar a perspectiva feminista em todos os processos de luta que nós estamos, como, por exemplo, no tema da soberania alimentar, na nossa crítica à mercantilização e financiarização da natureza, e, assim, todos os temas que a gente trabalha, atuar desde essa perspectiva feminista, que, portanto, questiona não só a divisão sexual do trabalho, mas a hierarquia e as relações de poder dos homens sobre as mulheres. Acho que no Brasil é muito difícil, impossível e errado pensar a questão ambiental separada do social. Acho que a gente vê que os problemas ambientais, que parecem problemas ambientais, são problemas ligados a populações. A BOL, ela tem sido uma parceira muito importante para a fase no debate sobre o desenvolvimento. A questão da justiça ambiental, ela significa uma relação entre as desigualdades socioeconômicas da nossa sociedade e os impactos ambientais do desenvolvimento. Os impactos ambientais, normalmente, eles recaem de forma desigual sobre a sociedade. Os mais vulneráveis, as populações mais pobres, de favelas, de áreas mais empobrecidas, é sobre essas áreas que recaem os impactos ambientais do nosso modelo de desenvolvimento. O apoio da Fundação é fundamental, não apenas pelo apoio financeiro, que, claro, é fundamental para a manutenção de muitos dos processos desses grupos organizados, mas também por um apoio no sentido de uma parceria. É uma parceria que se dá, a meu ver, de forma bastante solidária, no sentido de dar troca de informações, impressões, de leitura dos processos que acontecem na cidade, dos momentos políticos que a gente vem vivendo, e com uma leitura que não se estabelece nesse momento histórico. Ela já tem um processo de 15 anos. Legenda Adriana Zanotto